Sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse. O de dar a vida pelos amigos. O de dar a vida pelos amigos. Não estarei convosco por muito tempo, amigos. Vós. Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim. Amai-vos. 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 Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim.